Bom dia pessoal, hoje o vídeo é sobre esse mineral tão especial que é o magnésio. Eu vou falar para que serve o magnésio, quais são os seus benefícios e como tomar os principais magnésios do mercado, aquele que vocês conseguem achar com mais facilidade. E para quem que esse vídeo pode ser mais interessante? Para quem tem ansiedade, estresse e depressão, para quem tem risco de osteoporose, para quem tem dor crônica, quem sente dor ou por fibromialgia ou por uma dor lombar crônica, para quem tem um risco aumentado, uma preocupação com as doenças cardíacas e com a hipertensão arterial, para mulheres com cólicas menstruais ou TPM, para atletas, na verdade para todo mundo. Então vamos lá, vamos começar com os benefícios do magnésio, para que serve o magnésio? Benefício número 1 do magnésio, o magnésio é muito bom para o humor, o magnésio ajuda com a ansiedade, ele ajuda com a depressão e ele ajuda ao combate do estresse. Como é que ele faz isso? Ele tem dois mecanismos principais. O primeiro mecanismo é que ele é o reforçador do GABA, que é o nosso neurotransmissor inibitório, o nosso diazepa natural e ao mesmo tempo ele é um inibidor do glutamato, que é o nosso neurotransmissor excitatório, que é aquele que nos deixa agitados, ativos. Então o magnésio, ao aumentar o GABA e diminuir o glutamato, ele funciona como um calmante, principalmente nas pessoas que têm deficiência de magnésio. Então quanto maior a sua deficiência de magnésio, mais você vai sentir esse efeito calmante com o magnésio. Isso porque geralmente se você tiver deficiência de magnésio, você vai estar mais sensível ao glutamato e com uma produção menor e menos sensível ao GABA. A outra questão é que o magnésio também é um facilitador da produção de neurotransmissores. A gente sabe que a depressão, a gente sabe que a ansiedade são tratadas também com antidepressivos que aumentam, entre outros neurotransmissores, a serotonina. E o magnésio é importante para a produção desses neurotransmissores. Então quando você repõe uma deficiência de magnésio, quando você corrige isso, você passa a ter mais serotonina e essa serotonina acaba agindo, te deixando com um humor melhor, com uma tranquilidade melhor, com uma sensação de prazer maior e de contentamento. Então esses são os principais mecanismos pelos quais o magnésio é bom. Para o estresse, para a ansiedade e até para a depressão. O segundo benefício que eu vou falar é sobre a osteoporose e a osteopenia, a perda de densidade óssea. O magnésio é muito importante para a perda de densidade óssea, para o combate, para a prevenção da osteoporose e da osteopenia. Por quê? Um, porque o magnésio faz parte do osso. O osso não tem só cálcio, o osso também tem magnésio. Além disso, o magnésio é importante para a ativação da vitamina D. Sem o magnésio, a vitamina D, você não produz tanta vitamina D, essa vitamina D não age tanto. Então ele é importante também para a ativação da vitamina D. Além disso, o magnésio é importante para que o cálcio fique nos ossos e não vá para o lugar certo, para o lugar errado. O magnésio ajuda, nesse caso, a vitamina K2 e outras vitaminas e minerais a levar o cálcio para o osso. E além disso, o magnésio tem ações anti-inflamatórias, antioxidantes, que também ajudam no combate à osteoporose. Vamos lá. Outro benefício do magnésio é para quem treina. Por quê? Porque o magnésio ajuda demais a recuperação dos músculos. Como é que ele ajuda tanto a recuperação dos músculos? Quando você treina, você tem uma produção muito grande de radicais livres. As mitocôndrias, que são as nossas pilhas, as nossas usinas de energia, essa produção de radicais livres acaba lesando essas mitocôndrias, lesando o DNA delas, lesando estruturas celulares. E tudo isso requer um mecanismo de reparo. O magnésio, ele facilita, ele é necessário para o reparo de todas essas mitocôndrias e de todas essas estruturas celulares. Esse é um dos mecanismos. Outro mecanismo é que você precisa de energia para esse reparo, precisa de energia também durante o treino. O magnésio, ele faz parte de todo o nosso processo de produção de energia e de todo o nosso processo de utilização de energia. Então a gente sabe que a gente tem uma molécula de energia nas nossas células, chamada ATP. Na verdade não é só ATP, é ATP e magnésio. O ATP não funciona sem magnésio. Então o magnésio faz parte da nossa moeda de produção de energia que é o ATP. Faz parte não, mas anda junto. É como se o ATP fosse o dinheiro e o magnésio fosse a carteira que leva o dinheiro. Você não sai por aí com o dinheiro no bolso sem ter uma carteira. Se a carreira ia perdendo dinheiro, não teria uma organização. Então o ATP precisa do magnésio. Não só o ATP, como inúmeras enzimas e tudo isso ajuda não só na recuperação do músculo, como também no anabolismo e na produção de energia durante o treino. Então o magnésio é muito importante para quem treina. Vamos lá. Outro benefício do magnésio para mulheres com TPM. Por que o magnésio é tão bom para mulheres com TPM? Justamente porque ele combate as alterações de humor, que as mulheres são tão sensíveis, que vocês mulheres são tão sensíveis, ao aumentar a serotonina e aumentar a ação do GABA. Outra coisa interessante é que para cólicas menstruais, o magnésio, ao antagonizar o cálcio, porque o magnésio é como um bloqueador do cálcio. O magnésio é muito parecido com o cálcio. Os dois têm duas cargas positivas, só que o magnésio é um pouquinho maior. Como ele é um pouquinho maior, geralmente ele se põe na frente do cálcio e não deixa o cálcio entrar para dentro da célula. Isso faz com que o magnésio ajude no combate à dor, porque o cálcio é necessário para a contração muscular e também no combate às cólicas, porque justamente o magnésio impede que o cálcio produza uma contração tão forte. Aí a gente já vai para outro benefício do magnésio. A gente sabe que para a dor o cálcio é muito importante. A entrada do cálcio em receptores, em neurônios, é um dos propagadores de dor. Outra questão é que a dor frequentemente está relacionada ao aumento de ácido lático e aumento de outros dejetos celulares que estão relacionados a uma má função das mitocôndrias. O magnésio, ao bloquear o cálcio e ao melhorar a qualidade da produção de energia, a qualidade das mitocôndrias, ele também acaba funcionando como um analgésico natural. Isso é bom na cólica menstrual, mas também é bom para o próximo benefício que eu vou falar para vocês, que eu estou falando para vocês, que é o benefício do magnésio para qualquer tipo de dor. Então, se você tem fibromialgia, se você tem dor lombar, se você tem qualquer tipo de dor, o magnésio pode te ajudar com dor crônica. Falando de dor crônica, não podemos nos esquecer de quem tem enxaqueca. Então, o magnésio, justamente por interferir nos mecanismos de dor e na função das mitocôndrias, ele também é muito bom para quem tem enxaqueca. Então, dor lombar, fibromialgia, dores de artrose, enxaqueca podem ser prevenidas com o magnésio. Mais um benefício do magnésio, é o último que eu vou falar agora. O magnésio tem outros benefícios, são inúmeros, mas esse outro benefício também é muito importante. É a prevenção de doenças cardiovasculares. O magnésio, ele ajuda no combate à hipertensão arterial. O magnésio baixa a pressão e a deficiência de magnésio, principalmente, ela tende a aumentar a pressão arterial de quem tem essa deficiência. Por que isso acontece? Por vários mecanismos. Vou explicar dois. Um, é que o magnésio é necessário para a produção do óxido nítrico, que é o vasodilatador das artérias e que mantém as artérias dilatadas e, portanto, com a pressão menor. O outro é que, para as artérias se manterem dilatadas, as artérias têm alguns segmentos menores, que são chamados arteriulas. São elas que contraem e dilatam, regulando a nossa pressão. Elas contraem e dilatam pela contração muscular. São chamados músculos lisos que fazem essa contração e dilatação. Esses músculos lisos, eles são relaxados pelo magnésio. Por que eles são relaxados pelo magnésio? Um, porque o magnésio diminui a entrada de cálcio dentro desses músculos. A gente já falou que o cálcio leva à contração muscular. Outro motivo é que o magnésio melhora a produção de energia. Como a energia dessas células musculares melhorou, essas células musculares conseguem eliminar o cálcio que está lá dentro e, assim, se mantém mais relaxadas. Então, o magnésio é um relaxante muscular que, ao relaxar a musculatura da parede dos vasos, ele diminui a hipertensão arterial ou, pelo menos, ele não deixa que ela suba tanto. Então, já falamos dos principais benefícios do magnésio. Tem outros, né? Não deixem de assistir a Masterclass sobre magnésio, que vai estar nessa quarta-feira, às 12 horas, no meu canal. Vai ficar disponível direto para vocês. Não deixem de assistir a essa Masterclass, onde eu vou falar tudo sobre magnésio. Não se esqueça, de novo, eu vou falar de novo de curtir e de compartilhar essa aula aqui e compartilhar a live de quarta-feira, tá? Porque vai ser muito, muito boa. Eu vou ensinar tudo o que eu sei sobre magnésio, que é muito mais do que isso que está sendo falado nesse vídeo. Mas agora, vamos lá. Vamos falar agora sobre como tomar os principais magnésios no mercado. Então, vamos lá. Basicamente, eu vou falar de dois magnésios agora, que são os principais. O cloreto de magnésio e os magnésios quelados. O cloreto de magnésio é um magnésio barato, é um magnésio que funciona, mas não é a melhor opção. Ele não é tão bem absorvido, e o risco de diarreia, de soltar o intestino, é muito maior. Mas ainda assim, é uma opção barata para quem tem um orçamento baixo. Então, eu não posso deixar de falar. O cloreto de magnésio, ou magnésio PA, ele geralmente é vendido em sachês de 33 gramas. O que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar esse sachê e vai dissolver ele em um litro de água. Solvendo esse sachê de 33 gramas em um litro de água, você vai tomar três colheres de sopa por dia. Começa com uma colher de sopa. Depois de uma semana, vocês têm que trocar a garrafa, tá? Depois de uma semana, para que ele não fique velho, não fique vencido, vocês botam outro sachê de 33 gramas em outro litro de água. Então, vocês vão misturar bem e todo dia vocês vão começar com três colheres de sopa. Eu acho até mais prudente começar com uma colher de sopa, depois ir para duas colheres de sopa, depois ir para três colheres de sopa. Se você tolerar bem essas três colheres de sopa de magnésio por dia, você até pode aumentar até seis colheres de sopa. Mas fica de olho no intestino. E para quem tem constipação intestinal, já está bem claro que o cloreto de magnésio pode ajudar a vencer a constipação intestinal, o intestino preso, tá bom? E agora vamos falar sobre magnésio quelado. Primeiro, existem vários magnésios quelados. Então, você tem o magnésio de malato, o magnésio glicina, por exemplo, que é o bisglicinato, o magnésio aspartato e por aí vai. Vamos falar sobre dois. O magnésio glicina é um magnésio barato, tá? E é um magnésio muito disponível e tem vários benefícios que eu vou falar na aula. Não percam a aula. Qual que é o problema do magnésio glicina? É que em algumas pessoas o magnésio glicina solta o intestino e em outras ele gera desconforto estomacal, como o azia. Para essas pessoas eu vou indicar um outro magnésio, que é o magnésio de malato. O magnésio de malato, que tem o ácido málico, ele tem vários benefícios que eu vou falar e, portanto, não deixem de assistir a masterclass da quarta-feira, meio-dia, tá? Ela também vai ficar disponível no YouTube eternamente. Então, não deixem de compartilhar também, de curtir, de comentar, etc. Mas o magnésio de malato, porque a gente está falando que são as pessoas que não toleram o magnésio glicina, ele tem algumas vantagens. Ele não dá tanto desconforto intestinal e ele não costuma soltar o intestino. Então, para essas pessoas é recomendado o magnésio de malato. Infelizmente, ele é um pouco caro. A segunda informação que eu vou dar para vocês sobre os quelados, são vários, mas eu estou falando desses dois nesse vídeo aqui, é que o magnésio de malato é mais caro. Então, a primeira opção, em geral, deveria ser o magnésio glicina. Mas, vocês vão aprender na quarta-feira, que existem situações onde talvez você prefira o de malato. Tá bom? E o outro ponto que é muito importante vocês prestarem atenção é que muitas vezes as pessoas mandam manipular em alguma farmácia, às vezes tem receita médica, o magnésio, que é aquele lado, por exemplo, o magnésio glicina, o magnésio que é lado, o magnésio de malato. Aí a pessoa pede 160 miligramas de magnésio, por exemplo. De magnésio de malato, por exemplo. Aí chega uma capsulazinha com 160 miligramas de magnésio de malato. Tá errado. Quando você fala 160 miligramas de magnésio de malato, você espera 160 miligramas de magnésio. Não 160 miligramas de magnésio, mas o ácido málico. São coisas diferentes. Então uma cápsula de 160 miligramas de magnésio de malato não tem menos do que duas cápsulas. Uma cápsula só de 500 miligramas, por exemplo, não vai conseguir, não vai caber numa cápsula de 500 miligramas, por exemplo, 160 miligramas de magnésio de malato. Então é muito importante comprar de marcas íntegras ou de farmácias íntegras que respeitem isso que eu estou falando, que se chama de fator de correção. Então 160 miligramas de magnésio, que é lado de qualquer natureza, tem muito mais do que 100 miligramas lá dentro. Se você pede uma cápsula de 500 miligramas de magnésio, não vai dar menos do que uma cápsula nunca. Sempre vai ter uma cápsula a mais. Ainda que sejam cápsulas de 1 grama, 500 miligramas de magnésio não cabem numa cápsula de 1 grama, por exemplo, de 1.000 miligramas. Então se atentem a isso. Eu estou deixando aqui na descrição link para algumas marcas de magnésio de confiança para quem não soubeu onde encontrar. Não se esqueçam de assistir a live na quarta-feira, de recomendar, de curtir, de encaminhar para todo mundo. Por favor, não deixem também de deixar os comentários aqui que eu vou responder todos os comentários que eu conseguir. Então é isso. Está dado o recado. Um abração, pessoal. Obrigado.